Salve, salve galera! Tudo beleza? Vamos para mais um vídeo. É como está no título, meu cadastro está bloqueado no IBAM, no nosso espaço. Vou explicar para vocês os detalhes do que aconteceu, o porquê que está bloqueado o meu cadastro também. Eu gostaria de agradecer a todos os amigos que comentaram no vídeo anterior com relação a esse assunto. Pedi para o rapaziada de todo o Brasil estar comentando se no seu estado estaria tudo bloqueado ou não. Tem alguns estados que estão conseguindo solicitar a anilha, porém transferência travada. Transferência, pelo que eu entendi, no Brasil todo está mesmo bloqueada. Ninguém está conseguindo transferir pássaro para ninguém nem receber. Então, focando aqui no vídeo, por que em específico o meu cadastro está suspenso? Para quem se lembra, eu morava lá em Goiás, morava na fazenda e também gravava muito vídeo por ali e tal. Então, morava em outro estado. Agora eu estou morando em Minas, mudei para cá recentemente. E claro, para quem não sabe, quando você muda de estado, você precisa também alterar o endereço lá no CISPAS. Tudo e quando você altera o endereço nessa mudança de estado, ele solicita que você comprove com comprovando de endereço, seus dados pessoais, CPF, identidade e também solicite uma vistoria nesse novo endereço. Pelo menos esta é a mensagem que apareceu para mim quando abriu cedo, até para verificar se estaria aí tudo normalizado, as transferências, solicitação de anilha e tal. Quando eu fui lá abrir, se eu não me engano, solicitação de anilhas. Fui lá só testar e apareceu a mensagezinha, está aparecendo aí também na tela para vocês entenderem como é que aparece, para quem não sabe. Então, estou bloqueado lá por causa disso. Então, me mudei para Minas, fiz lá alteração de endereço, porém agora eu preciso comprar o endereço, ir no órgão ambiental mais próximo e solicitar uma vistoria aqui em casa. O que acontece? Quando eu fiz o agendamento da vistoria, é óbvio, aqui em casa eles vão pegar a relação dos passos que estão em meu nome, já vão vir com documento e eu também chegando aqui vou ter que estar com meus documentos aqui para conferência não só dos meus dados, mas claro de cada ave que está aqui em casa. Azulão, vou pegar o azulão, conferir o número de anilha, conferir se está tudo certinho, os colheiros também, assim mesmo o colheiro também e o corialzinho. Por quê? Porque são os passos que estão no meu nome, eu tenho só essas aves. Então, quem tem 10, 20, 30, 40 pássaros, é feita a verificação de ave por ave, detalhadamente anilha por anilha, claro, não somente procurando ali a identificação numérica, mas também verificando a autenticidade, ou seja, se aquela anilha não é anilha clonada, se aquela anilha talvez não teve alguma tentativa de adulteração, alguma coisa desse tipo. Então, quando a vistoria vem na sua casa, eles vêm mesmo para verificar tudo em detalhe, para não passar nada. Tendo uma ave só irregular, não tem jeito, eles levam todas as aves, daí você depois se vira para resolver, cada caso é um caso. Então, para quem também, não sei se falar, para quem está com o cadastro aí recém liberado, seu cadastro ficou ativo, só que você não consegue receber nenhuma ave no seu plantel, tem aqueles 30 dias para você estar recebendo a transferência no seu nome. É claro, igual eu já falei no outro vídeo, não é intenção do órgão, na minha opinião, prejudicar ninguém. Então, é claro que o órgão sabe que não está tendo transferência de aves. Como é que você está com o seu cadastro aberto hoje, não está conseguindo receber nenhuma ave, a culpa não é sua. Então, na minha opinião, o órgão não vai ter esse interesse de depois você ter que se virar, passar os 30 dias, o cadastro é suspenso automaticamente e tal. Não. Mas orienta você o quê? A também coletar provas que o sistema estava fora do ar, que você não conseguiu receber o pássaro por tal motivo. Então, mande um e-mail para o órgão, solicitando aí do seu estado, manda um e-mail lá, solicitando informações direto de onde eles têm que se orientar. Vocês vão te falar tudinho, não, pode ficar tranquilo que assim que voltar as transferências, pode demorar dois meses, três meses, seis meses, quando voltar você vai poder receber a ave. Então, eles vão te orientar da melhor maneira possível. A mesma coisa acontece com o quê? Uma amiga até me perguntou aí nos comentários do outro vídeo. Eu estava com o meu cadastro ali, tinha umas pendências e tal, e agora está tudo ok, só que não está liberado, meu cadastro não está aprovado, meu cadastro tal. Mesma coisa. Oriento você que quitou suas pendências aí, regularizou sua situação ali, fez tudo o que precisava para deixar tudo ok e não ficou ok, manda um e-mail solicitando informações direto do órgão. Eles são a melhor fonte para te orientar nesse momento. Por quê? São tantas questões que envolvem cada caso ali, porque não posso resumir e dizer que faz isso que vai dar certo. Não. Minha orientação é sempre essa. Manda um e-mail para lá, porque eles que vão te orientar direitinho e falar, não, você tem que fazer isso agora, você tem que juntar os comprovantes e mandar, ou você tem que aguardar, porque o sistema está em investigação, igual a mensagem que eles postaram lá, falando que está em investigação, por isso que está bloqueado ali alguns recursos. Então, nada e ninguém melhor do que eles podem te ajudar nesse momento. Voltando aqui no meu caso, igual eu falei, agora não tenho o que fazer. Fiz tudo certinho e tal, mudei o endereço, já, claro, tudo, ali em dia, pagamento também da guia, sim, que eles estão até solicitando o pagamento da anuidade. Eu acho que, porque mudou de estado, acho que assim que você muda, não tenho certeza de me pedir novamente pagar aqui em Minas, como se fosse assim, ah, você aí quer mudar para cá, então você tem que já começar pagando. Pode ser que seja isso. Precisa até me informar direitinho, ler lá com calma, porque até eu tinha pago, geralmente, acho que vence em julho, se eu não estou enganado, em Goiás, vencei em julho, então estava em dia, teria até o julho deste ano, 2023, para estar pagando. Só que eu mudei de estado, eu descobro já uma taxa inicial para você ativar seu cadastro aqui, para deixar tudo em dívida ali, vai contar para o ano que vem. Então, vou ter que levar meus dados, não é uma minha tal que mais próxima, e solicitar a vistoria, e claro que também vocês vão acompanhar tudo isso aí de perto. Espero ter esclarecido todas as duas, qualquer coisa, e colar nos comentários também. Então, obrigado, fiquem todos com Deus. Falou, valeu, é nóis, fui!